Como assim? Eu adoro a sua avó, amo, de paixão. Eu não quero que você pense que eu vá separar vocês dois, meu amor, de jeito nenhum, não é isso? Não, eu admiro a sua avó. Ela te criou como um filho, te deu todo o amor e carinho. Meu amor, se sua mãe estivesse viva, não teria feito melhor. A única coisa é que ela tá velha, meu bem, e a pessoa, quando fica velha, se sente muito sozinha, entendeu? Aí ela começa a inventar coisas pra chamar atenção e te desvia dos seus estudos. Essa é a minha preocupação. Às vezes ela não deve se dar conta que tá atrapalhando. Eu acho, meu bem, que seria o caso da gente contratar uma pessoa, né? Alguém que tivesse disponibilidade total, alguém que pudesse fazer companhia pra ela, um profissional mesmo. Ou, ou então, pensar em colocá-la num lugar mais adequado, com mais infraestrutura, né? Você sabe que esses dias eu tava, assim, folheando uma revista? Por acaso, assim, aí eu vi um lugar bonito, ótimo. Nem era muito caro. Ah, tô falando besteira agora. Tô falando do nosso futuro, Mariano. Ou você achou que a sua avó ia vir morar com a gente? Não, não é horror. É praticidade. Uma coisa é eu não querer separar você da sua avó afetivamente. Outra é dividir uma casa com ela. Não, meu bem, que em casa quer casa. É assim, simples. Sabe? Essa coisa de enfiando parente dentro de casa não dá certo. Olha só, Mariano. Olha o tom pra falar comigo. Você me respeita. Tô falando com você. Gente, qual é o problema? A pessoa tá velha. É um fato. Né? Uma enfermeira pra cuidar dela. Ou um asilo, gente. O que que tem de horroroso nisso? Nada. Tá vendo, Mariano? Esse é seu mal. Esse é seu mal. Você empurra tudo com a barriga, inclusive o nosso noivado. Agora eu vou te falar uma coisinha, meu amor. Enquanto o seu nome não sair aqui, ó. Na folha dirigida. Eu não caso. Você tá me ouvindo, Mariano? Eu não caso.